Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Fevereiro, tem um carnaval, tem um fosco e um violão Sou flamengo e tem uma negra chamada Tereza Peça pra ficar boa, de verdade tem que ter uma mesa bem decorada, não é, Cris? Maravilhoso Bem-vinda, lindona Obrigada, que delícia de festa Que mesa maravilhosa que você fez pra gente, obrigada A gente se inspirou assim no programa Como é que a gente pode fazer uma mesa similar a essa em casa pra noite de remédio? Eu consigo dizer pras pessoas assim, que a mesa de decoração pode ser pra doce, pode ser um canto, pode ser uma mesa de jantar O importante é ser autoral Tá Então pega tudo que você tem em casa, um vaso, um livro, uma bombonier, flores suculentas E vai misturando, e vai se inspirando naquilo que você tem e que se transforma numa decoração incrível Porque é muito pessoal Obrigada, Cris Eu acho que tem que ser isso É verdade, é uma dica muito legal, e flores também não podem faltar, né? Sim, não, flor sempre, né? Flor, bola, eu peguei as bolas de Natal, que a gente usou no Natal, pra usar na decoração, enfim Vai reaproveitando que dá certo Olha, pedaços de tecido que você tem em casa pra dar um brilho especial também, vale tudo pra você fazer essa composição Exatamente E eu te agradeço por ter feito essa mesa tão lindamente pra gente Imagina, imagina Vou deixar o contato pra vocês, da Cris Godinho, que é organizadora de eventos Lá no Instagram, arroba duas ponto eventos Arroba duas ponto eventos, ou então, arroba duda underline design floral É isso? Isso mesmo, isso mesmo Arroba duda underline design floral Bom, teve muita gente que esse ano ficou o ano todo esperando um amor chegar Sim Tiveram algumas pessoas que precisaram acertar os ponteiros com o seu companheiro ou com a sua companheira Independente de como você passou 2019 e o que você quer pra 2020, o ritual pro amor é sempre bom Ou pra você encontrar um novo amor, ou pra fortalecer aquele, né? Que você já tem Por isso, o nosso ser divino Daniel Otala vai ensinar pra gente agora Como fazer um ritual do amor e começar 2020 com o pé direito nessa área também Vemba! Olá, ser divino! Que prazer a gente estar junto! E lógico que eu tinha que estar aqui junto com você Pra te ensinar rituais muito poderosos pra você ter um 2020 de sucesso Primeiro elemento que você vai precisar são três rosas da cor vermelha, porque é um ritual do amor Você vai precisar de uma taça com água Aí o que mais você vai precisar? Você vai precisar de uma vela E essa vela, ela deve ser rosa Não tenho vela rosa Ok, substitui por branca, tá certo? Você precisa de quartzos rosas Três pedras de quartzo rosa Vai precisar de um incenso Exato, um incenso de verbena ou um incenso de flores E o nosso último elemento é o mel Você vai ter aí o mel como um grande caminho, né? Pra você trabalhar a energia Como que você vai fazer esse ritual? Pegue a primeira pedra Ou se você só tiver uma, a pedra que você tem E mentalize aquilo que você quer Porque aí você vai determinar isso Que você é uma pessoa abençoada Bom, coloca a sua pedra E no caso, você que tem três pedras Faz da mesma maneira com as outras pedras E aí tem a grande sacada Você vai pegar uma colherzinha Vai pegar o mel E vai colocar aqui, ó Pronto, colocou o mel E aí você fala assim Eu abençoo a energia Do divino Para que Eu possa Atrair o amor pra minha vida E veja que eu vou pingando Gotas de mel ali Uma gotinha de mel A cada um Pronto Primeiro ritual Muito amor Maravilha Com certeza Você pode determinar agora Abençoado seja o amor Porque o amor me abençoa E eu recebo o amor em minha vida Abençoado seja Luz e amor Ai, que delícia de dia esse Bom dia, meu querido Bom dia, meu amor Tudo bem, Gabi? Eu tô bem, e você? Coisa boa, né? Maravilhosa O último dia do ano A gente tem tanto que comemorar, né? Ainda mais, olha que presente que a gente recebeu Pois é Esse som é maravilhoso, gente Um dia lindo Essa decoração incrível Pois é, a produção realmente arrasou, viu? Uma festa de Réveillon Digno do Revista da Cidade, não é? Tá tudo muito lindo, gente Que delícia Coisa boa Agora, vamos começar como a gente sempre começa Aniversário antes Dando parabéns pra quem? Fazer um aniversário bem nessa data, né? No meio da festa Exato, no meio da festa, gente Vamos lá A gente começa dando parabéns para o Anthony Hopkins Ator britânico, um beijo pra ele Parabéns Ai, que pena que a gente não tem cantor hoje, hein? É, hoje não dá pra fazer cantor Puxa, mas hoje é aniversário da Rita Lee Maravilhosa Super acertaria Parabéns, amo Inconfundível, né? Hoje também é aniversário do Pedro Cardoso, o ator Beijo enorme Beijo enorme Patrícia Rosane Mulholland também, fazendo aniversário hoje Um beijo pra todos Maravilha, parabéns pra você que faz aniversário no meio da balada também Que delícia Aproveita e já comemora mesmo, né? Como tem que ser Agora você trouxe previsões pra daqui a pouquinho Você vai contar pra gente A gente não é só a Daniel Batala que faz previsões Você também tem previsões pra 2020 A gente também faz aqui a nossa caixinha de apostas Só que um pouco mais Um pouco menos mística, digamos assim Bom, hoje a gente vai falar sobre as apostas para a TV em 2020 Então, o que a gente pode aguardar que vai ser bacana Que o pessoal tá ansioso pra ver Que o pessoal vai ficar feliz em ver E quais são aquelas pessoas que a gente acha que realmente vão acontecer em 2020 Com tudo que tá por vir aí Quais serão os destaques do ano que vai começar logo mais Daqui a pouquinho o Gabi conta pra gente Então, antes, a gente quer mais música Saraldo Edinho, toque pra gente Abra suas asas Solte suas feiras Seu sonho mais louco, louco, louco Quero ver seu corpo Livre, leve e solto A gente sempre sente e sofre Dança sem querer dançar A nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até sem querer dançar Todo mundo dançando Dança sem parar Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até sem querer dançar Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até sem querer dançar Dança bem, dança até sem querer dançar Especial principalmente pra mim, né? Ah, que coisa boa. É, gente, com esse sarau todo aqui, essa galera maravilhosa que tá com você acompanhando, o Fernando Salles no baixo. Opa! Olá, Fernando, também. Fernando Salles! Temos também o Nicolo De Caro na bateria. Nicolo De Caro na bateria. Tudo bem, querido, bem-vindo também. Jorge Alexandre no teclado, olá, Jorge. E também o Fábio Anastácio. Grande mestre Fábio Anastácio. Querido, na percussão aqui, obrigada, gente. Nossa, que coisa boa ter vocês aqui, até porque... Prazer. Essa delícia eclética que a gente precisa pra vida ser mais animada e mais feliz, né, Edinho? Sim, com certeza. Você sabe o que é interessante? Assim, é que eu tenho uma banda, um monte de amigos queridíssimos e do lado de cá também amigos queridíssimos. Ai, que delícia! Todo o pessoal da produção, todo mundo que tá aqui são pessoas que estão ligados, né? A gente se transforma numa família, né, Edinho? É, tem uma mágica envolvida, tem uma história da gente ainda. Se a gente começar a contar a história aqui das coisas que a gente já aprontou por aí, tem bastante coisa pra contar, né? Nossa, tem bastante coisa. Agora me conta um pouquinho do sarau do Edinho, como é que vocês começaram? Bom, a gente começou, na verdade, na casa do Jair Rodrigues, isso há muitos anos atrás, né? A gente começou lá. E aí a coisa tomou um corpo tão bacana, foi se envolvendo de uma forma tão bacana que aí, depois que o Jair foi fazer a sua tarefa no céu, né? Aí a gente continuou aqui em São Paulo, né? Continuamos com o nosso sarau e fazendo música. E recentemente a gente gravou um disco. Aliás, estamos em processo de gravação, aliás. Teremos novidade pra 2020. Com músicas autorais. Sério? E o detalhe importante é que a Patrícia Gonçalves escreve também as letras. Você tá brincando que ainda por cima é compositora. Gente, pra você que ainda não sabe, vamos anunciar então. Edinho é esposo de Patrícia Gonçalves. A nossa Patrícia Gonçalves do Cozinha Amiga. Então imagina, que tempero delicioso que tem esse casal, né? Então quer dizer que também é compositora, não sabia não. Também, também. Além de cantora, porque canta, viu? Canta, não toca. Aquele poseirão lá, aquela voz de... Que dupla vocês, hein? Que delícia. Muito sucesso então. Que bom saber que 2020 espera muita coisa boa pra vocês com o lançamento desse disco. Que delícia. Uma vida nova pra gente. Muito bom. E o que esperar de 2020 então? O que você deseja pras pessoas? O que eu desejo pra todo mundo em 2020 é muito sucesso, muita alegria, principalmente saúde. Isso aí. Principalmente saúde. Eu acho que é importante pra vida da gente, né? E que todas as alegrias possam acompanhar a nossa vida até o fim da nossa vida, porque eu acho que sem alegria a gente não é nada, né? É o tempero da vida. Estamos aqui pra ser felizes. Com toda a certeza. E pra acompanhar o trabalho do Sarau do Edinho, você vai lá no Insta e coloca arroba Sarau do Edinho. Aí você acompanha também a agenda de shows, onde vocês vão estar agora em 2020 também, pra curtir essa balada gostosa com eles. Querido, você vai ficar por aqui mais um pouquinho, todos vocês, por favor, dando esse tempero especial pra festa também, tá bom? Obrigada, até já. É um prazer imenso. Beijo. E vamos comer, daqui a pouco tem culinária, viu gente? Não vou anunciar o que é não, vou deixar surpresa, tá? Mas tenham convidados mais do que queridos. Você já viu, né? Que a gente tava dançando aqui enquanto o Sarau do Edinho tocava pra gente. Dá uma olhada como a gente é feliz no Revista da Cidade com esse time de colaboradores. Gente, obrigada pela presença de vocês. Vou passar em todas as mesas aqui pra conversar. Anis, que fui, querido. Obrigada. Que alegria. Alegria é nossa. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente esse ano de 2019 com cidadania consciente. É isso aí. E desejar um 2020 com muita saúde, muita paz, muita alegria. E janeiro, sabe por que esse nome? É o Deus Janus. É o Deus da passagem. Que vocês passem com alegria, com bênção e Deus presente em todas as casas, abençoando e levando felicidade a vocês. E ensinar a gente até no dia do Reveillon, né? Maravilhoso. Começar o ano com coisa nova. E com muita cidadania, né? Consciente. E 2020 também. Consciente. Obrigada, meu querido. A gente já conversa mais. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Vladimir Constantino. Ó, um dia que nem hoje a gente precisa mais do que nunca saber como tirar mancha da roupa, Pode comer à vontade. Sujar, a gente vai limpar. E com toda certeza estará com a gente em 2020, né? Com certeza. Ajudando também a galera nesses desafios da vida. Obrigado. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Flávio, que bom ter você aqui também. Que festa boa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente colocar muita energia positiva nesse ano. Coração aberto. Já temos uma previsão de um ano mais leve, né, Flávio? O que já nos deixou mais aliviados, né? Lidar com as coisas com amor, com alegria, com suavidade, pra tudo dar certo. É isso aí. Obrigada, meu querido. Boa festa pra vocês. Vamos continuar. Eles estão petiscando por aqui, comendo algumas coisinhas. Camila, meu amor, tudo bem? Que bom ter você aqui também. Obrigada por ensinar tanto ao longo desse ano, viu? Eu que agradeço. E olha, uma parceria maravilhosa. Porque você ensina não só pra que a gente aqui aprenda, mas pra que outras pessoas também ganhem dinheiro e consigam fazer um ano novo melhor, né? E tenha uma vida mais saudável, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tá tão atarefado que ter um artesanato na vida pode fazer diferente. É terapêutico, inclusive. É terapêutico, é isso aí. Obrigada, minha linda. Até daqui a pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Que saudade que eu tava desse canceriano gostosinho. Estamos aqui juntinhos, né? Pra mais um ano. Que seja um ano bom, né? Que seja um ano leve. Que a gente esteja junto, né? É isso que eu ia falar agora. Promessa de ano novo. Assim, ó. Estarei no Revista da Cidade também em 2020. Tô analisando propostas financeiras, entendeu? Não posso também dizer que estarei. Tô brincando. Vou estar aqui. Não, e assim. Que seja um ano leve pra todo mundo e que a gente esteja junto, né? Não só aqui na cidade, mas que a gente se junte com a nossa família, né? Que a gente se junte com a nossa família do jeito que o canceriano ama, entendeu? Com essas famílias que a gente adquire também. Porque amiga também a gente pode trazer pra família. Às vezes a amiga é mais família que parente, né? É mais unido, tem razão. Saiba diferenciar a família de parente. É importante. Muito bom. Boas risadas de 2020 estarão garantidas, com certeza. Trouxe até um guardanapé amarelo, entendeu? É isso. Uma referência amarela tem que ter, independente da cor do signo, né, querido? Por favor, tem que ter. Beijo, meu amor. Daqui a pouquinho a gente se fala mais. Gaspar Yamasaki, querido, tudo bem? Tudo bom. Vamos deixar 2020 mais florido também, né? Ah, tem que ser muito florido também. A gente tem que pensar muito na consciência ambiental das pessoas que hoje estão em falta, né? É verdade. E a gente vê uma mesa como essa que a gente fez aqui, por exemplo. Que graça teria se não tivesse as flores? Ah, sim. Perfeito. Seria uma coisa totalmente fria. É. Realmente é uma coisa que é muito fria. Pra gente ver como elas fazem a diferença na nossa vida. Espero que 2020 seja um ano de muita consciência. E também além de consciência, seja um ano de muita conciliação que a gente tá precisando. Sim, conciliação e cuidado com o nosso planeta também, né? Obrigada, meu querido. Beijo. Até daqui a pouquinho. Vem pro lado de cá que tem mais gente linda pra gente conversar por aqui, Thali Taquiro. Tudo bem? Tudo ótimo. Vai continuar ajudando a gente a se organizar em 2020? Muito. Vamos deixar assim, gente, leveza, como o Vitor falou ali, menos é sempre mais. Precisamos de você, você sabe, né? Pra organizar a vida. Sim, vamos lá. E pra continuar dando essas dicas boas pra gente. Estaremos aqui sempre bonitas. Obrigada pela presença, viu, linda? Obrigada a você. Obrigada, amor. Vamos falar com a Cris mais uma vez. Dá mais um beijo, que beijo nunca é demais, né, Cris? Obrigada mais uma vez pela decoração. Tá tudo lindo. Ai, que bom. Você arrasou. Muita festa. Muita festa. É isso que a gente deseja. Ah, doutora Patrícia Gonçalves, não pode faltar dessa festa maravilhosa também. Obrigada por tudo, viu, nesse ano? Eu que agradeço a confiança. Não só esse, a nossa parceria já vem de tantos anos, né, doutora? Sim, de alguns anos. Eu agradeço muito o convite por eu estar colaborando com esse público maravilhoso, com essa TV paulistana e que transmite pro Brasil tanta emoção e tanta prestação de serviço. Parabéns. É verdade. Afinal de contas, a gente sabe que informação é uma arma, né? E quando você nos traz a informação pra que a gente cuide melhor da nossa saúde, a gente tá armado, tá munido, né, justamente pra poder ter uma vida melhor, né? E é isso que importa, atingir o público que precisa de informação, que precisa de cuidado. É isso aí. Obrigada, minha linda. Conte com a gente. Lindíssima. Ai, gente, um feliz ano pra todos vocês. Que delícia. Eu adoro falar feliz ano novo. Eu começo a falar, tipo, 30 dias antes. Toma. É que curti o momento, né? Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Olha quem tá aqui comigo. Eu acompanhado. Eu sou o Magiroto, Luísa Cervemca. Quem é essa fofura que tá com você? Esse aqui é o Steve, o Lóris Bailarino. Ai, gente, ele já fez uma farra. Vamos contar bastidores, ó? Tá vendo que tem água aqui na nossa mesinha? Ele já tomou banho nessa água. Aí ele vem e vem folgar em cima da água da Aurora. É verdade. Eu vi, eu flagrei esse momento. A Aurora ficou brava. Sim. Não gostou. Eu vi que você liberou, mas a Aurora deu bronca. Deu, a Aurora não gostou muito. Falou, não, eu sei que você quer, mas essa água é da Aurora. Não, mas ele deu banho nele, em todo mundo. Em todo mundo. Tá refrescando aqui o pessoal. É serviço público. É verdade. E como a gente tava falando com o Gaspar, ali, que em 2020 as pessoas realmente tenham mais consciência ambiental, né? E o seu trabalho também é maravilhoso nesse sentido, né, Tomás? Com certeza. O meu e da Luísa são trabalhos fundamentais pra aproximar as pessoas do contato com os animais e, a partir daí, trabalhar as mudanças, né, que a gente efetivamente pode fazer da nossa casa pra fazer a diferença em prol dos animais. Exatamente. E que a gente também consiga cuidar cada vez melhor dos nossos amiguinhos, né, Luísa, com as suas dicas. Sim, que a gente consiga compreender o comportamento natural de cada espécie, pra que a gente possa proporcionar um ambiente que seja favorável pra eles e melhorar a nossa comunicação, né? Exatamente. Com aquela palavra que eu digo que ela é fundamental pra tudo, que é o respeito. E quando a gente respeita o outro, com toda certeza a gente consegue prover melhores condições, né? Sem dúvida. Tá certo, gente. Obrigada, uma boa festa. Agora vocês sabem que festa boa tem que ter comida, né? Por isso, a gente vai fazer aqui uma surpresa pra você aqui na nossa laje. Bora pra cozinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu bem, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. E pro Réveillon ser perfeito tem que ter comida boa, Marcos Valdassari. Bem-vindo ao nosso Réveillon. Que demais isso aqui. Muito boa festa, né? Réveillon com churrasco é muito melhor, né? Eu acho também, Réveillon combina com churrasco. Combina, churrasco acho que agrega, né? Junto, pessoal. É, une. E a ideia é justamente essa. Churrasco acho que une muito, você passa um dia, né? E dá pra fazer uma variedade tão grande, né? De churrascos, de ai, não como carne, não tem problema, faz só de legumes e outras coisas que fica uma delícia. Pão, legume, queijo, peixe, frango. Tudo, tudo. Mas hoje você vai dar uma ideia... Essa é a cozinha mais primitiva do mundo. É verdade. Tudo pode ir pro fogo, né? É, foi a primeira. Antigamente, lá, a gente tinha nata, a assava. Foi assim que a gente começou a assar as coisas, né? A assava, colocava na fogueira e assava. Foi assim que a vida começou a ter mais sabor, né? Exatamente. O Marcos Baltaçal. Quando a gente tirou com frutada de sal. Inclusive frutas, né? Ficam deliciosas. Ah, a gente tá com a caixinha ali, que acaba até dando uma adocicada. Porque querendo ou não, no verão, a fruta não amadurece mais rápido. Por causa do calor, os açúcares trabalham ali. Sim. Como é na casqueira, a gente dá acelerada, né? E aí fica mais docinho, mais gostoso. Fora defumada. A ideia hoje é uma carne, né? É uma carne. Você já ouviu falar no fupim casqueirado? Já. Então a gente vai fazer alcatra casqueirado. É um mix de temperos maravilhoso do lado de fora. Mas o casqueirado, querendo ou não, é criar uma casca. Tá. E você pode fazer de vários modos. Mais tradicional, exatamente com essas ervas, as ervas secas, que a gente vai fazer um mix. Daí cada um usa aquilo que gosta mais. Tá bom. Alegria, salsinha. Dá pra brincar bastante com os temperos, então. Fica à vontade, né? Muito. Maravilhoso. E aqui a gente tá usando alcatra, mas quem quiser usar outra carne... Fica à vontade? Depois você dá as dicas de carnes? Tá bom. Bora lá pros ingredientes, então. O que você vai precisar pra fazer a alcatra casqueirada? 1 kg de miolo de alcatra. Sal grosso a gosto. 2 colheres de sopa de manteiga. 2 colheres de sopa de alecrim seco. 2 colheres de sopa de tomilho seco. 2 colheres de sopa de salsinha desidratada. 2 colheres de sopa de páprica defumada. 1 colher de chá de mostarda em grãos. 1 colher de chá de manjericão. 1 colher de chá de calabresa seca. E 1 colher de chá de fumaça em pó. Como é que a gente começa, Balda? Pra casa. Olha a própria, protagonista. A gente pegou o miolo da alcatra. Pra quem não conhece o miolo da alcatra, ela é o dobro disso aqui. Eu cortei no meio. Que a gente já tem até uma pronta em função do tempo, tudo, exatamente aquela metade. Eu cortei no meio e a brincadeira foi usar o espeto, pegar, segurar com a mão. Cuidado sempre. O que eu faço? Não seguro, não seguro, porque senão a gente fura. A mão sempre reta, espalmada. Porque assim é segurança, você nunca vai furar a mão. Então, no meio, vou pegar aqui, o pessoal vê. Deixa eu ver se eu vou pegar uma posição. Esse segredo é importante, então. Passar. Ah, não, é pra segurança. O espeto, né? Ó, tá vendo? Pra ficar bem no meio da carne, né? Ó, tô segurando aqui, eu nunca vou machucar minha mão. E aqui vai bem no meio. Eu vou entrando. Você vai sentindo ela. Dá pra sentir o espeto passando aí. E sai na pontinha. O primeiro passo é esse. Como a gente vai casqueirar ele, já vai agregar muito sabor depois, eu não vou colocar muita coisa agora. O que você coloca agora? Eu vou colocar azeite. Então, colocou azeite, o que mais? Sal. Ah, tem aí. E pimenta do reino. Não, esse é o sal que eu preciso. Tá. Aí, azeite, sal e pimenta. Eu não vou usar a grelha. Como a gente tá direto no espeto, eu vou deixar usar o buraco mesmo ali, ó, a cavidade. Eu passo... Por que que eu gosto de passar azeite, óleo, o que for? Tá vendo que ele desunta? O sal vai aderir, né? O sal gruda. Isso eu já falei algumas vezes, né? Já. Bom que a gente já lembra e a gente vai aprendendo cada vez mais, fixa melhor a informação. Sempre. E aí vai, sei lá, na chaveira. Fogo alto, bombando, bombando, sem medo de ser feliz. Esse calor mesmo que você tá sentindo. Vem direto daqui. É pra esse momento, fogo bem alto. E diferentemente de quando a gente tem uma grelha que a gente escuta o tch, aqui a gente não vai ter, mas o calor é muito intenso. A gente vai pelo tempo de cada lado ou a gente vai pela carinha que ela tá? Não, não muito pelo tempo, é pela cara. Tá. Ela tem que criar uma crosta, né? Mas essa crosta não pode ser muito demorada. Então um aspecto mais queimadinho? É, porque daí ela sela. Tá. Ela sela e tu guarda todo o suco de tarde. Faz de conta que isso já aconteceu, você já tem uma pronta aqui pra gente continuar. E vamos ver como é que a gente vai casqueirar agora. Olha que bonita. Aí ela tá assim. Mas aqui ela não tá pronta ainda. Ainda precisa ser mais assada. Não, aqui ela já tá... Já tá pronta. Sabe um ponto, lembra que Marcos Bassi falava, ó o ponto, mal passada, apertando os dedos. Eu vejo o ponto sempre pela maciez. Essa aqui já tá, aqui por exemplo, já deu, porque já tá há um tempo, aqui tá mais seco. Aqui tá mais... Então tá querendo ficar bem passada. Aqui tá bem mais passada pela dureza. E aqui tá mais macia. Beleza. E aqui que você vai comer. Eba. No molinho. E como é que é esse segredinho então? Como é que a gente faz essa casqueirada? O que você precisa? Então, eu vou usar a manteiga pra besuntar. A gente pode também usar, sabe aquele frango que a gente faz com maionese no forno? Sim. Então é legal passar uma maionese aqui. A gente quer colocar um líquido também pra todos esses ingredientes aderirem. Tá. Não, então, eu tô usando, pra quem não conhece, eu tô usando o ghee. Ah, que legal. O ghee é uma parte de... Você filtra, você derrete a manteiga e depois separa as impurezas e tudo. E essa manteiga é ghee com sálvia. Ah, já temperada, que delícia. Então, vamos aproveitar. Que tem hoje nos mercados. É, é uma manteiga mais nobre. Sem poder. É muito difícil de encontrar hoje. Não, é bem próximo, por exemplo, a manteiga de garrafa, é isso, só que ainda tem um pouco de soro. Essa não tem nenhum soro, né? Nossa, amo manteiga de garrafa. Tem um gostinho particular, né? Tem, tem. Então, ó, mesmo tem. Simples, fácil, né? Sim, gostoso. Até aqui, sim. Brincadeira, amor, até aqui, sim. E agora, a gente vai fazer um mix de ervas. Tá. Pra isso, a gente vai colocar tudo no liquidificador. Eu poderia colocar tudo também num bowl e misturar, mas aqui vai deixar bem homogêneo, bem pequenininho, vai misturar muito mais os sabores. Se a pessoa tiver um mixer, pode usar. Mixer, liquidificador, processador, faca, tábua, né? É, tábua. Também na ponta da faca, né? Pra pessoa que tiver aquela experiência, também dá pra fazer. Só um pouco, ó, salsinha, alecrim. Sabe o que é isso? Mostarda? Tem a gente de mostarda, ó. Sabe onde eu uso muito isso? Ah, piques. Uma delícia, adoro. É, não pode, tô todo mundo. Por isso tudo. Não, se a gente tem mostarda com carne, fica bom demais. Calabresa. Aí não tem, a brincadeira é sua, mas sempre procura usar temperos secos. Tá. Esse aqui, comi. Páprica. Páprica. E o que é isso? Não sei. Cominho? Não. É pó de fumaça. Ah, fumaça em pó. Nossa, essa lá madeira. Fumaça em pó. Ah, mas tá com cheiro de madeira. Fumaça em pó. E hoje a gente encontra isso aqui. Eu comprei isso aqui no sacolão. Tá bem mais fácil de encontrar hoje em dia, né? Aliás, sabe essas banquinhas que vendem isso? Hoje você já encontra. Ou no centro de São Paulo também. E dá aquele saborzinho defumado maravilhoso, né? Posso tirar tudo? Pode. Doni. Hoje a gente tá com o Doni, ajudando. É, oi Doni, bem-vindo. Obrigada, meu querido. Nós achamos que hoje é dia especial, né? A gente quer comer comida mais rápido, quer rever. Bora lá, então. Salve, pessoal. Então é só pra deixar o pozinho mais batidinho. Já tá pronto. Isso aqui nos Estados Unidos, eles chamam de rub, tem red rub, black rub. E você pode fazer isso e depois eu deixar num potinho. Por exemplo, a gente tem uma costela, que fora esse prato aqui tá tendo pessoal, a gente vai servir outras comidas. Sim, nossos convidados vão comer, ó. Tem uma costela que a gente tá fazendo com molho barbecue e eu fiz também um tempero seco, mas eu usei um pouco de açúcar mascavo também pra dar aquela cromada. Muito bom. Deixa eu ver. Nossa, que riqueza, meu Deus. Que delícia, né? Que delícia. Passa uma ideia de como é que vai ficar essa carne. Saiu tudo? Mais ou menos. Eu não queria desperdiçar. Também é. A sua favor é desperdício, não. Fica aquele tantinho depositado no fundo? Bora? Não, é um tantão. É o bastante. É um gap lá, é um cânion. Pronto? Tá. Aí aqui, na tábua mesmo. Não tem segredo. Só jogar por cima. Olha que bacana, gente. Imagina o sabor que vai ficar essa carne. Consegue imaginar? E daí qual que é a ideia? É colocar no fogo quente pra que isso dê uma queimada rápida. Então você acaba criando um casqueirado. A gente coloca. Ó, coisa linda. Maravilhoso. Vamos aproveitar mais. Aproveita tudo. Passa mais. E daqui a gente vai pro fogo alto de novo. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, um minuto. Depende do fogo. O fogo tem que tá muito quente. É um minuto. Um minutinho. Sabe aquele minuto aqui? Virou as costas, queimou? Derramou o leite. É isso. Conheço. Então é isso. Agora vem aqui, então o fogo, ó, bombando. Ó, que tá quente. Não preciso nem chegar aí perto, porque eu tô percebendo que o negócio tá bem quente. E aí você vai fazendo esse processo mesmo. É, na verdade eu vou deixando em cada lado, deixa eu, sei lá, um minuto. Eu vou olhando. Na verdade, esse é um momento que a gente não pode deixar de cuidar. Atenção, né? De cuidar. Tá. Olha que coisa linda. Gente, que espetáculo. Casqueiradíssimo. Devidamente casqueirada, pra gente cortar e ver como é que ela tá por dentro também. E você trouxe acompanhamento também, né, Balda? Trouxe acompanhamento. Ah, lentilha não pode faltar. Não, não, então, eu cheguei e falei, eu tenho que levar uma lentilha pra gente ter muita sorte. Arrasou. O Brasil tem sorte, você tem sorte. Evita. Todo mundo tem sorte. Eu preciso de muita sorte. Sorte. Sempre. Porque ela continue, né? Até então tivemos muita, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então não vamos mexer em time que tá ganhando. Bora comer lentilha. E você trouxe uma farofa também maravilhosa. Uma farofa, que essa farofa, farofa, eu faço muito nos churrascos que a gente faz. Ela é de bacon. O que eu faço? Eu trituro o bacon e daí eu coloco no fogo baixo e ele começa a soltar e começa depois a refritar nele mesmo. Nossa, gente, olha essa farofa. E daí, tá vendo que tem uns pontinhos? É bacon. Fica além. E fora o sabor, ela fica crocante, ela fica sequinha. E você vai montar meu prato? Eu vou montar teu prato, o último prato do ano, não teria que ser meu, né? Lógico, né, Balda? Por favor, faça meu prato, meu querido. Que delícia. Como é que você fez essa lentilha? Tem uma dica? Não, não tenho dica. Eu fiz meio que nem feijão, mas não faz a pressão, né? Porque passa. É uma cozinha mais rápida. É, ela é fina. Vai virar sopa. É. Aí eu coloquei um pouquinho... Vamos dar uma... Posso dar uma... Uma gourmetizada. Não, eu vou dar uma chuchada. Chuchada. Vou dar uma chuchada. Ó, vamos jogar um pouquinho de... A salsinha. É, ó. Só pra dar uma... Ah, isso é muito lindo. Ó, tá vendo? Vou dar uma cor, né? Ó, dá uma cor no prato. E agora vem com a farofa. Agora vamos colocar a farofa. Nossa senhora, que delícia. Gente, tô com a água na boca de imaginar o sabor desta maninha. E ainda... Da chalcatra, na verdade. E ainda... Podia ser maninha. Podia ser maninha. Fraldinha. Fraldinha. A fraldinha, sabe o que você faz? Ela é comprida, aí você espreme ela no espeto. Ah, tá. Pra ela juntar. Mas dá pra casqueirar também. Tá. Então, tá aqui. E agora você vai cortar essa maravilha. Quer que eu segure? Vamos. Eu prefiro. Aqui, ó. Você me conhece um pouco, né? Não sei se é auspciono ou não a gente quebrar prato, derrubar coisa no dia 31. Vamos brincar. E aí? E aqui... Tem um jeito certo de cortar? É, teoricamente é sempre contra a fibra, né? Tá. Então, você poderia... Tá vendo que a fibra tá meio por aqui? Mas você pode cortar aqui, que é o que as churrascarias fazem, né? Então, ela chega aqui e corta. E vai cortando. Mas eu queria pegar um pedaço. A gente pode cortar meio que assim também, ó. Se a pessoa quiser tirar do espeto e cortar em fatias, pode? Pode. Tirei do espeto. Tá aí. Pronto. Corta em fatia. Seguiu a solução. A pedidos. A pedidos. É como eu faria, porque eu não tenho essa habilidade de cortar no espeto. Eu faria assim pra facilitar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, que isso. É que, na verdade, essa carne tá já... Sim, ela pode ficar ainda mais molhadinha. Daí a gente foi dançar, voltou. Sim, tá tudo... Aqui é festa hoje, tá tudo certo. Ó, tá vendo? Mas eu cortei, teoricamente, seria assim. Aham. Então... Mas tá super suculento ainda, super molhadinha aqui, ó. Não, tá suculento, tá. Delícia. Sem dúvida. Porque a gente selou. Agora o prato do Gabi também tá pronto aqui. Olha só que carinho especial ele trouxe um franguinho. É, o que a gente fez? É isso, porque foi os convidados, a gente tá com convidados, então a gente fez... Tem batata, tem abacaxi. Tem uma abóbora, que sem querer caiu na brasa, mas ela tá por dentro, sensacional. Nossa, a abóbora na brasa é muito boa. Posso mostrar? Deve. É que, ó... Nossa, gente. É que ela caiu lá... Parece uma bola de... Parece uma bola... Parece um coco queimado. Uma bola de cristal. É. Vamos ver o que que tem pra 2020. Mas é uma abóbora. Não, não é negro. Negro, não. Uau. Gente, que maravilha. Olha isso. Queimou, né? Porque a gente... Por fora. Ai, mas meu prato tá bonito demais. Vamos chamar o Gabi? Gabi, vem que tem um prato especial pra você também, meu amor. Eu só tô sentindo uma falta de uma coisa. Você não quer que eu tenha sorte não, Maldon? Cadê minha lentilha aqui? Cadê a lentilha, Dupo? Eu já estive cobrando, né? Não, eu tava esperando você chegar pra dar mais sorte ainda. Mas seu prato tá bonito. Tá maravilhoso. Obrigado pelo carinho, meu baro. Uma farofinha sem bacon. Maravilhoso, gente. Ó, Gabi. Mas é que eu não pus o teu prato. Porque eu tinha que te perguntar antes. Tem uns cubinhos de bacon. Hum, tem que ser sem. Não. Mas você tira de lado, assim? Eu consigo tirar. Eu consigo tirar. Não, tá bem grande. Ah, não. Tá bem grande, pelo amor de Deus. Dá pra comer. Tá um senhor bacon, hein? Não, é que às vezes tem gente. Manda ver. Não, eu vou fazer assim, ó. Puxa teu pãozinho pro lado, assim, a gente põe no meio, hein? Arrasou. Né? Gente, que delícia. Tá uma delícia isso aqui, João. Meu Deus. Meu Deus. Bora, então? Bono apetito. Obrigada. Que feliz ano novo, né? Feliz ano novo, gente. Ai, gente. Que coisa boa. A melhor coisa é comer. Vou começar pela carne e depois eu falo da lentilha. Que é pela propaganda. Pega a casquinha. Né? Tem que se ligar na casquinha. Hum. Boa. Você não comi. Ah, já. Nossa, que delícia. Tá boa mesmo? Não. A gente já tá incrível. Não é da boca pra fora? Ups. Ó, eu vou te falar. Calma aí, gente. Daqui a pouco vocês comem, tá? O meio da asa foi feito pra comer com a mão. A asa de frango voou pro chão. É que... O meio da asa que... O meio da asa... A gente desculpa. Na minha casa eu vou comer com a mão. Come com a mão. Mas é o certo. É. Mesmo porque tá soltando o osso. Olha, imagina que delícia. É isso que a gente faz com a comida. Gente, sabe que é bom? Super bem temperado. Pimenta na medida certa. Como é bom isso, gente. A lentilha tá gostosa. Calma que eu vou na lentilha agora. Hum. Tá muito boa. Uma farofinha também? Uma farofa. Ela é croquente. Hum. E é fácil. Então é só deixar... Tritura o bacon. Deixa o bacon... Coloca na panela toda a gordura mesmo. Vai derretendo no fogo baixo. Porque senão queima. Bom. Hum. Essa merece musiquinha? Merece música? Então vamos lá. Não, não merece música. Bora lá. Quem que vai tocar a música? Ô, Galdino, solta o som. Vamos lá. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia. Uh, que delicioso. Nossa, é balda. Isso aqui eu vou ter muita sorte nesse ano, não tem a menor dúvida. Porque que lentilha maravilhosa. Compartilha da sua carne, gente, façam. Querido, arroba Marcos Balda. Arroba Marcos Balda. É o meu Instagram, meu Facebook é Marcos Baldassari13. Me sigam. Mas não nos pede ainda não. Tem um docinho daqui a pouco que você vai fazer pra gente. É verdade. Porque afinal de contas, precisa de uma sobremesa, depois de uma carne maravilhosa. Tem uma bela sobremesa. É um verhine, é isso? É um verhine. E o que a gente usa muito no fim do ano? Castanhas. Muitas. Então vamos fazer uma farofa de castanha. E tem uma combinação que é sensacional, vocês já comeram. Tâmara com morango. Nossa. Tâmara com morango. Meu Deus. Não sei se vocês comeram, mas comeram. Experimenta. Você não perde por esperar. Vamos de busca enquanto isso, enquanto a gente come mais um pouquinho? Bora lá. Salve o dedinho. Imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os cantos, encantos e axés. Sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, vitória, lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, corre o sangue, o vinho, pelo mangue e pelo ourinho. Na frente, caminhando. Na frente, caminhando, não pode faltar a fé. O carnaval vai passar. Nossa, eu no campo grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Por isso, chame, 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 gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. Abraça aí o poeta. É um verdadeiro chame, chame, chame de gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. Abraça aí o poeta. Ah, levanta a revista! Que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os cantos, encantos e axés. Sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, vitória, labinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, corre o sangue, o vinho, pelo mangue e pelo rinho. Até o de caminhão, não pode faltar a fé. O carnaval vai passar. Na fé ou no campo grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Por isso, chame, 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 gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. Abraça aí o poeta. É um verdadeiro chame, 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 gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. Abraça aí o poeta. Uhul! 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 Muito bom! Ai, meu Deus! Festa deliciosa, vai dançar nesse calor aqui, vou te falar. Preciso pegar um fôlego agora pra falar com essa galera. Gente, é o seguinte, ano terminando, a gente fica cheio de expectativas sobre o que vem por lá, né? É sempre assim, né? Na verdade, a gente vai acordar igual no dia seguinte, é continuidade. Mas existe, parece, um misticismo em cima dessa coisa do fechou um número pra começar outro. E eu acho super importante justamente programar a cabeça pra gente entrar de um jeito diferente, né? Por mais que a gente faça o mesmo ritual todos os anos. Eu mesma, por exemplo, tenho meu ritualzinho básico, ritualzinho da prosperidade, tomo um belo de um banho. Se alguém quiser, me pergunta lá no arroba Regenitá, parece que eu conto como é. Mas eu quero saber da galera que tá aqui, quem que faz ritual de passagem aqui? A Thalita diz que faz, né, Thalita? O que você costuma fazer? Eu já desconfia. Deixa eu vir aqui, pra não ficar na frente de ninguém. Deixa aqui em 2019 o que não usou, o que não agregou, o que não trouxe felicidade. Isso vale pra pessoas, pra lugares e principalmente, gente, pra objetos. Faz isso no último mês do ano, então? No último mês, semaninha ali antes de chegar o Natal, você já vai encontrar até, de repente, algumas oportunidades de presente, vendas, trocas. Ah, não precisa até agora, faça hoje. Faça, faça, porque você vai começar mais leve ano que vem. Ah, tá certo, ótima dica, gostei, gostei desse ritual. Luísa, para os animais, tem alguma coisa que a gente pode fazer, algum ritualzinho com eles, pra que eles não morram de medo nessa noite? Sim, a gente pode deixar no ambiente fechado, com o mínimo de barulho, deixar sempre uma luz ligada, deixar uma música bem tranquila. Eu passo sempre com os meus, porque principalmente a Aurora morre de medo. Então, eu coloco também um sprayzinho de lavanda, que ajuda a dar uma relaxada. Aquela amarração que a gente faz no peito, assim, também? Sim, a gente pode fazer também desde que seja treinado previamente. Então, se já treinou, pode fazer sem problema nenhum. E sempre a gente ficar tranquilo. E quando a gente tá tranquilo, eles ficam tranquilos também. Exatamente, a gente passa energia pra eles, tem toda razão. Quero saber do Flávio agora. O que você costuma fazer, Flávio, no último dia do ano? Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar a nossa cabeça, o nosso mental. Acho que naquele momento, colocar uma energia muito positiva, se libertar das mágoas do passado. E colocar muita energia boa pro começo do ano. Tá. Mas, assim, tem coisas que você pode fazer, né? Um banho, um ritual, um banho de rosa branca, né? Eu gosto sempre de fazer algum banho de ervas. Tá, pra dar aquela limpada. Isso. Muito bom. Você também faz, Anis? Ritualzinho de passado? Eu olho pro céu, eu olho pro céu, agradeço a Deus tudo que tive e peço bênção pro ano que vem. É isso aí. E Deus vai ter muita coisa boa pra você. Basta acreditar, tem que ter fé, cada um com a sua fé a gente consegue. Vai ter, com toda certeza. Quero saber do seu banho. A gente tava conversando aqui, nossa, você viu que tomou um banho especial nesse dia também. Toma, é o maior banho do ano, assim, me desculpe, né? Ambientalistas, etc. Mas é o maior banho do ano, não tem como. Fazendo banho rápido o resto do ano, você tá até perfeito. Essa é a minha vida, essa é a minha vida. Mas é quando chega dia 31, antes de se arrumar pra ceia, né? Eu geralmente tomo um banho, assim, bem longo, aí eu vou esfregando meu corpo pra deixar sair pelo ralo tudo que foi ruim e só ficar o que é bom. E esse ano ainda, como a gente vai mudar de década, né? E mentalizando, né? Não, mentalizando tudo, assim, o que eu quero que vá embora e o que eu quero que fique, né? O que eu quero que vá pelo ralo. E esse ano ainda, como a gente vai mudar de década, então assim, tem muita coisa. 10 anos aqui pra tirar de crack, entendeu? Você sai e daí depois, a hora que eu sei. Eu saio, assim, eu até choro, né? Porque você sabe que é como a gente é, né? Eu até choro, coloco tudo pra fora, assim. Respiro, aí vou lá, me maquio e vou pra ceia, entendeu? Ah, que tá pronto pro ano. Não, tô pronto pra... Pra que vier? E agora pra década, né? Muito bom. Mais alguém tem alguma dica pra dar, de que do que faz? Sabe quem tem dica pra gente agora? O nosso ser divino. Ele vai trazer um ritual de prosperidade pra você começar 2025 com o pé direito. Vamos rodar. Agora, ser divino, nós vamos trabalhar com o ritual pro dinheiro. Você vai precisar de uma folha branca e um lápis. Pronto. Um quartzo branco. Moedas, ó, pode ser aqui. De qualquer valor, três moedas. Pega as folhas, a folha de louro, uma vela marrom e um incenso. Pega as folhas de louro, posicione elas em formato de um triângulo. Tá aqui, ó. Colocou as folhas de louro em formato de um triângulo. Tá ali bonitinho. Tá pronto. Pega as três moedas, coloque entre as folhas de louro. E o quartzo branco, você vai colocar em cima da moeda mais próxima que estiver de você. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua folha e vai escrever. Caro universo. Determine o caro universo ou caro divino. Coloque o caro sagrado ou caro Deus. Por que a palavra caro? Por demonstrar que é algo de valor, que é algo que traz um equilíbrio a você. E isso vai ser a carta que você vai enviar ao universo. Eu determino que o ano de 2020 seja repleto de conquistas. Você determinou isso. E vá falando enquanto você vai escrevendo. E aí você vai colocar os seus desejos. Terminando, de fato, de todos os seus desejos, você vai escrever gratidão abençoado seja luz e amor. Terminou de escrever? Você vai pegar, vai ler para você. Caro universo, eu determino que o ano de 2020 seja repleto de conquistas. Determino que o meu trabalho seja próspero. E aí vem todos os seus desejos. Repita três vezes. Três vezes essa carta terminou. Só você dobrar ela dobre e coloque aqui próximo ao prato. Pronto. Se você com muito cuidado para que a vela não caia tenha sempre cuidado segura um pouquinho aqui ó, faz assim com a mão e empurrou. Se não, a pessoa põe do lado do prato e está pronto o teu ritual. E agora que você já tem o ritual para o dinheiro daqui a pouco a gente vai ter o ritual para a sua casa para trazer muita harmonia para você e para a sua família. Bora para a listinha do Gabi que eu confesso que eu estou bem curiosa para saber o que esperar da televisão em 2020. Gabi, o que você pesquisou? É, embora tenha muita gente ainda que não tenha muita gente que não aguente mais falar sobre isso é a vigésima edição do Big Brother, amiga. Duas décadas de Big Brother para você. Meu Deus do céu. Muita gente gosta, né? Sim. Que a audiência está sempre bem se não tivesse eu tinha saído do ar, né? E para a televisão funciona muito bem, né? Porque durante quase quatro meses é um assunto que sempre está em pauta porque eles sempre conseguem ter o dom de escalar gente muito maluca que sempre acaba fazendo coisas bizarras ali dentro. Tem expulsões brigas. Exatamente. Eu costumo falar que o Big Brother costuma ser assim um estudo antropológico. É verdade. Porque tudo que acontece do comportamento humano. Exato. Tudo que acontece ali acaba reverberando. Então a gente já viu coisas muito bizarras e coisas muito bacanas que aconteceram ali histórias que viraram casos de polícia histórias também que motivaram a gente que inspiraram a gente a pensar em certas coisas. Exato. E que costuma gerar um debate interessante. Então por mais que não seja mais tão legal ficar acompanhando hoje em dia o que a galera está comendo no almoço no café da manhã quem está namorando quem é legal ver esses recortes que serão que sempre são feitos dentro do programa. Mas muita gente já passei paciência para o Big Brother depois de tanto tempo né Gabi? Confesso para você que eu sou uma dessas pessoas. e pensando nisso o Boninho já prometeu algumas novidades só que ele ainda não antecipou exatamente o que vai ser. Aquela história de que ele ia chamar youtubers pessoas reconhecidas isso é verdade? Essa história o Boninho até ficou acho que um pouco decepcionado porque os youtubers eles não tem compromisso nenhum com a televisão né? Então conforme alguns foram recebendo o convite da direção foram lá falar com o Boninho para ver qual que era a proposta dele descobriram que era o Big Brother eles não tiveram problema nenhum em falar assim gente fui chamado para o Big Brother eu recusei e o Felipe Neto inclusive que é um youtuber mega conhecido ele acabou revelando gente o cachê do vencedor é tão desinteressante que qualquer youtuber desses grandões faz esse valor em três meses de trabalho três meses de trabalho então pensa que cada youtuber desses bombados ganhou um milhão e meio a cada três meses então só que aí né mesmo tempo do Big Brother ele ficaria três meses para ganhar essa mesma grana só que não tem garantia nenhuma de que vai ganhar então ele vai deixar de ganhar um milhão e meio muitas vezes o excesso de exposição pode fazer essas pessoas perderem popularidade é verdade e eles vão ficar sem produzir conteúdo inédito também para o canal deles o que é uma desvantagem exato então assim essa história dos youtubers gente eu não sei se o Boninho vai conseguir fazer dar certo o que mais o que será que vai rolar bom outra expectativa para 2020 CNN Brasil né depois de fazer a rapa nas emissoras Globo SBT na Record também agora CNN Brasil de fato vai entrar no ar gente está previsto para março a gente não sabe ainda se essa data se esse mês é definitivo para CNN porque a gente estava trabalhando com a gente não né eles haviam prometido que a estreia do canal seria setembro de 2019 o que não ocorreu por uma série de atrasos mas março é a data que a CNN está trabalhando aí para colocar todo o seu material no ar eu estou numa expectativa boa porque eles conseguiram contratar um monte de gente bacana nomes de peso nomes de peso e gente que eu não admiro at all para mim já deveriam não deveriam ter espaço de novo na televisão eles vão chegar chegando sem dúvida nenhuma mas vão chegar chegando e a gente vai acompanhar porque afinal de contas é um canal de notícias que vai trabalhar 24 horas por dia produzindo conteúdo inédito então vamos ver como é que vai ser que compadrão de qualidade internacional que a gente já conhece exatamente e feito por uma equipe muito boa também e aí Gabi outra expectativa que a gente tem e essa eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo é Sabrina Sato no domingo show Geraldo Luiz por conta de toda aquela rapa que a CNN fez no mercado acabou indo lá para o balanço geral restou para a Sabrina assumir esse horário que ele estava conduzindo aos domingos e agora a gente vai vê-la à frente do domingo show num programa mais curto num programa bem mais curto ela não vai ocupar nem a metade do que o Geraldo ocupava antes só que o programa foi inteiramente reformulado então a Sabrina não vai ter essa fatia do assistencialismo ela vai pegar vai ter alguns games vai ter umas coisas uns quadros de reality ali tudo mais ela vai levar música então não sei acho que combina tanto com o programa de domingo não sei porque pelo que eu tenho acompanhado das primeiras gravações que ela tem colocado em story ela tem feito muita coisa externa eu não vi ainda material de estúdio acho que isso depois vai ser colocado mais para frente mas eu não sei não sei se vai ter música eu juro para você eu estou assim numa expectativa para saber o que vai ser esse programa da Sabrina de repente eles ainda estão formatando por isso que não divulgaram acho que eles estão fazendo muito teste muito teste mas a gente está curioso para saber como é que vai ser o programa da Sabrina mas eu acho que ela vai se dar bem é uma pessoa tão versátil eu também acho eu também acho acho que ela vai conseguir tirar de letra também acho um beijo para você viu Sabrina para encerrar nossa lista é pois é para encerrar essa nossa lista aqui a gente precisa falar sobre amor de mãe essa novela que estreou nesse ano em 2019 ela vai se alongar por alguns meses em 2020 só que o que ela fez agora na reta final de 2019 ela está deixando uma responsabilidade muito grande para as próximas novelas que virão em 2020 nesse horário está arrebentando não está assim um estouro de audiência mas assim em termos de qualidade de texto de cinematografia de atuações gente do céu está mudando completamente a linguagem do horário e o bom dessa novela é que pelo menos não tem mocinho e não tem vilão todo mundo é bom e ruim ao mesmo tempo que bom então quer dizer que teremos grandes novidades para 2020 teremos sim as nossas apostas para a TV em 2020 a gente vai ter bastante assunto com toda certeza muito bom vamos lá de música porque festa boa tem que ter música e hoje Saraldo Edinho está com a gente me conheceu te lero lero dá licença mas eu vou sair do sério quero mais saúde por acaso morrer do coração é sinal que amei demais mas enquanto estou viva cheia de graça talvez ainda faça um monte de gente feliz como vai tudo bem apesar contudo todavia mas porém as águas vão rolar não vou chorar se por acaso morrer do coração é sinal que amei demais mas enquanto estou viva cheia de graça talvez ainda faça um monte de gente feliz ouh 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 ou Momento doce do Revista da Cidade. Ai, meu Deus, eu tô sabendo que é essa receita que tem história, hein, Balda? Tem história? Acabei de contar, não. Ferhiri de tâmara com morango ou de morango tâmara, como você quiser. Vamos lá para os ingredientes e você vai anotar tudo para fazer essa delícia. Olha só que ingrediente diferente que o Balda colocou nessa daqui. 300 gramas de farinha láctea, isso mesmo que você ouviu. Nem só para mingau serve farinha láctea, né? Duas colheres de sopa de manteiga, 150 gramas de amêndoas torradas, 150 gramas de castanha de caju, a mesma quantidade de castanha do Pará, a mesma quantidade de nozes, também 150 gramas. Se alguém gostar mais de uma, pode aumentar. É, né? É a gosto. Aí tira da outra para ficar a quantidade ideal, né? 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal, uma caixa de tâmaras e uma caixa de morango. Pronto. Só isso. E agora? E uma coisa que eu sempre falo nas farofas que eu faço, a gente tem uma rainha, né? E a rainha, no caso aqui, são as castanhas. Então a gente não pode esconder com a farinha. Ela tem que estar realçada. Então a gente faz, o que a gente vai bater? Vamos começar já? Bora! Então a gente vai batendo elas, mas eu não quero fazer delas uma farinha. Eu quero ter aqueles pedacinhos, o maior, o menor. Então não é para bater tudo? Não, a gente vai fazer os vum, vum, vum. Ah, o pulsar. O pulsar. Tá, fechou. O vum, vum. O vum, vum. E aí pode ser tudo ao mesmo tempo? Pode, porque a gente vai misturar. Coloca tudo junto? Acho que não tem necessidade de a gente fazer, né? Tudo agora. Tá, um punhado. Ó, um punhado, eu estou pondo metade de cada, né? A mesma proporção. Fica pra ser mais rápido, né? Tá bom. E aí pode bater tudo junto? Pode ser no mix, pode ser no processador? Aliás, tem muitos já quebrados que são até mais baratos, né? É verdade. São mais baratos do que os... Você já comprar o xerê, já comprar o... Castanha do Pará. Já picadinha, quebradinha. Porque quanto mais inteira, mais caro, é verdade. É porque quebra, daí... É. Vou ler uma, tá? Pode subir o som? Por favor. Então bora lá. Então é pra ficar com os pedacinhos maiores no meio, quando perceber que deu. É rústico, né? Tá. Porque se bater muito, o que que as castanhas são? Olégenas, né? Eles têm muito óleo. Então se você bater muito, vira uma pasta. Vira uma pasta, é verdade. Vira uma pasta, então você não pode bater. Uma pasta de amendoim, nada mais é do que amendoim batido, né? Ah, a tahine é a gerginine batida. É verdade. A tahine é uma delícia. Então bora lá. Então aqui, o que que a gente... Aqui eu vou pôr aqui, não é só isso. De novo, não pode desperdiçar nada. Nada. Tudo se aproveita. E de novo, ah, gosta de outro tipo de castanha, até amendoim fica legal. Pistache. Lógico. Pistache é bom, hein? Só não pode ser muito salgado, né? Não. Porque o pistache normalmente vem salgado. É, mas a gente vai colocar uma pitadinha de sal, né? Porque dá um... Então se usar o pistache, daí não precisa nem colocar o sal, de repente. Na verdade, eu acho que é sempre experimentando, né? Tá. É muito... Cozinhar é muito paladar, né? É. Então as castanhas já foram, né? Ah, se você quiser repor um pouquinho mais, eu acho que pra gente tá bom. Tá. Próximo passo. Próximo passo. A gente tá na churrasqueira. Vamos pra churrasqueira. Colocar... Ah, vai pra churrasqueira! É, vamos... Tem que dar uma torrada nela? É, na verdade, se fosse no fogão, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, a gente vai dar uma puxada na castanha, daí depois ele vai dar uma esquentada, a gente coloca isso, a farofa, o açúcar, que dá até uma caramelizadinha, uma cristalizada, e teoricamente quando ela esfria, ela dá uma enrijecida. Entendi. Eu acho que a gente não vai ter esse tempo de mostrar isso. A gente edita como sempre, né? Vai mostrar, vai ficar a textura, na verdade, vai ser, a gente não vai ter... Então vamos lá pra dentro da churrasqueira agora. Estamos fazendo na churrasqueira porque estamos aqui na nossa laje, né, gente? Mas, você em casa pode fazer no seu fogão, normalmente. É, de novo, o que eu sempre falo, quando a gente tá até fazendo cozinha amiga, tudo, isso aqui é um fogão. Sim. Aqui é um forno. Então é isso, você pegando essa lógica, daí você começa a brincadeira. Dá pra fazer um monte de coisa. Até arroz, a gente fazia, foi uma coisa de amigo, que é outras coisas que a gente fez. Bacana, né? A gente pode gravar de vez a coisa aqui. É verdade, vamos, vamos, adoro. Aqui é uma delícia, né? Ao vivo aqui é uma delícia também. Então tem que derreter lá. Derrete a manteiga e depois você incluir a farofinha. É. Como o programa, o fogo não tá tão... Vamos dar uma acelerada no processo, a gente não tem... Então eu coloco a farinha. Não tem todo esse tempo. Na churrasqueira é um pouco mais lento esse processo aqui no fogo ou não? Não. Fogão? Eu posso ser bem honesto? Não. A gente tá aqui gravando tudo, deu uma esfriada na churrasqueira. Ah, tá. Então ele deu... Tem que tá bombando. Que nem fogão, você aumenta, diminui. Fogo mais alto, mais baixo. E aqui a gente brinca, só que a diferença é com o carvão. Tá. Mas no fim é tudo temperatura. Aí já pode incluir a farinha láctea. Eu coloquei farinha láctea, mas só pra vocês saberem. Antes a minha ideia, eu já fiz umas outras também. Com biju. Só que farinha láctea. O biju que você usa tapioca. É. Tá. É, tapioca. Pra criançada. Vamos, né? Tem uma baunilha na farinha láctea também. Então o que acontece? Tem isso, ó. Eu não vou colocar muito. Ela não pode sumir. Ah. Tá vendo? Colocando alguns punhados. É, porque eu quero a castanha. Vai meio no olho então, né? Sempre no olho. A receita só é uma referência, né? Lembra que eu sempre falo, tem ovo e tem ovo. Limão com mais suco. Sim. Ó, mas tá vendo que a farinha continua com... A castanha continua com bastante vidência. As castanhas então tem que sobressair, né? Como isso aqui já é doce, talvez não tenha necessidade de pôr açúcar. Só experimentando pra ver. É, aqui já vem açúcar, né? Vem. Um pouco. Deu? Ah, pode ser. Pode direto? Vai. Por favor. Eu vou experimentar também. O que é? Gostoso. Tá gostoso? Hum. Ai, que mistura boa. Quintinho ainda. Você duvida de mim, né? Eu nunca. Pô, bola, mano. Tudo que eu perdi até hoje foi tão bom. Eu também quero. Muito bom. E a farinha naquite, ela tem um fluente por natureza, né? E isso a gente vai tá aproveitando. Ah, que delícia. Adorei. E como a gente tem... Vai ficar isso em cima do sorvete. Também. Montar um sunny, que é o que a gente vai tá montando. Não, não é uma brincadeira. E tudo... Pitadinha de sal. Porque sal realça o sabor, né? Tá. Então aqui você inclui o açúcar na receita, mas não precisa colocar se não quiser isso. A ver se o açúcar vai pra outro momento. Não, daí é gosto. Eu acho que tá bom. Eu também achei. Ah, mas não quero... Eu nem gosto de doce muito doce. É. Até porque a pâmara é doce, né? É, e a gente vai tá usando também, a gente vai começar a brincar. A gente vai começar a montar. Olha que simples, né? E a gente vai começar a montar agora a verrine. E você montar uma, eu monto outra. Ah, beleza. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. O creme padeceria já tá pronto pra montagem da verrine. E também a geleia. Olha que geleia maravilhosa, gente. De morango. Com essa geleia e aquele açúcar, você faz com esse morango e aquele açúcar, você faz essa geleia aqui. E a receita, tanto da geleia quanto do creme padeceria, a gente vai colocar pra você no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nosso canal, também vai ter essa receita pra você, tá bom? Então, peguem lá e façam agora a sua montagem. Essa receita simples, fácil, de muito. Vamos montar na receita da pequena. Grande. Ah, obrigada. Se você fosse pequena, eu ia fazer a cara daquele cachorrinho, só aquele gatinho, sabe? Aquele meme que chora, assim. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. Você me dá manteiga aqui? É, eu tiro. Tá. Obrigada. A gente coloca na nossa frente aqui pra gente brincar. Eu só vou dar uma cortada na tâmara antes. Ah, é? Isso aqui, ó, vou pôr aqui, ó. Você corta ela como? Ao meio? Não, vou dar uma picada. Uma picadinha? É, mais ou menos igual ao morango. Só porque a gente vai colocando pra ficar meio delicado, sabe? Pra, tipo, ser... Comer aquele pedação. É. Porque daí também só vai dar ela na boca. O negócio é brincadeira. O que mais que a gente pode fazer com tâmara, hein? Dá pra fazer calda como a gente faz ameixa, por exemplo? Sei lá, acho que dá pra fazer, tipo, um marrom glacê com isso aqui também. Não parece? Depois... É, é verdade. Parece castanha portuguesa, assim, sabe? Mas dá pra usar? Pra fazer uma calda como... Pra colocar no manjar, por exemplo? Tá bom? Eu acho que não. Nunca usei. Mas deve dar. Olha a textura aquela... Dessa seca, né? Uma delícia, gente. Então, ó. Vamos dar uma picada meio grosseira mesmo. Eu acho que tá bom. Não, mais um pouquinho. Pra duas tacinhas? Vamos untar três, né? Porque o Gabi também vai comer, você também vai comer. E vai que a gente quer repetir. Mas a gente pode ir montando com uma outra base que eu tô cortando aí. Tá. E aí, o fundinho é de quê? A farofa, né? A farofa primeiro? Eu não sei. Se você quiser, pode sujar aqui o vidro com a geleia. Com a geleia. Vai ficar bonito. Tipo o milk shake. Vamos cada um montar o seu, então? Pode ser, Gabi? Entra aí, vai. Cada um monta o seu. Vai ficar bonito. Deixa eu tirar esse. Não, não tem certo e errado, né? Posso tirar esse aqui daqui, ó? Meu Deus do céu. Deixa eu lavar minha mão rapidinho. Vai lá. Vamos montar essa maravilha aqui, Gabi. Ó, grande, média, pequeno. Gordinho. É. Amiga, empresta sua cabeça aqui. Deixa eu abrir a secar a mão. Brincadeira. A minha cabeça é de gordinha. Acho que tem um pano aqui, ó. Tem paninho aqui. Não dá pra usar esse aqui? Pronto. Então vamos dar aquela lambuzadinha primeiro com a geleia? Não. Se você quiser, mas começa com a farofa também. É legal. Sabe aquela farofa que eu... Sabe aqueles sundaes que tem aquela faria aqui no final? Sim. Eu já peguei. Eu vou sujar meu vidrinho. Calma. Não sei se eu pôs muito. Tem uma coisa muito errada aqui, gente. Pera. Olha o tamanho dessas taças. E olha o que eles me deram. Sem brincadeira nenhuma. Não sabe o que é isso aí? É porção de degustação. Você é uma pessoa que passou de dia todo e inteiro. Então a gente quer continuar contribuindo. Mas sabe se você reparou um negócio? Que a taça dela é essa e ela tá mentindo nessa. Exato. Essa é pra você, né, Val? Não, essa é a minha. Essa é a taça do Milona. Não, me ajuda, né? Obrigado, produção. A produção não ia fazer isso pra você. Obrigado, tá, gente? Por favor. Último dia do ano, vocês vão me dar uma miséria dessa. Tá, um judiação, um judiação. Valda, essa é a tua, tá? Tá bom. Quer ela ir do seu lado? Não, eu já percebi. Não, eu já percebi. A gente vai mijar essa é a poça da maior. Boa. Meu nome tá escrito aqui, ninguém viu? Eu já aceitei a derrota. Bom, comecei com o morango. E você vai começar com o quê? Com a farofa? Eu vou começar igual você, Miguel. Igual eu? Então só. Tá aí o moranguinho. Moranguinho embaixo. Acho que eu vou fazer a farofa embaixo. E a farofa põe aqui, em cima do morango. Se você gostar, eu colocaria um creme em patisserie. Eu vou na sua. Nossa, total. Creme em patisserie ou creme confiteiro, né? Tá. Quer tirar a tábua pra colocar a sua tacinha aqui? É. E aí você monta a sua. Ó, Gabi, você podia fazer duas pequenininhas. Tem mais uma. Boa. Mas mesmo assim não chega a onda dessas, né? Não, e cabe três morangos nela. Ó, Gabi, você já usou alguma vez isso? Nunca. Não? Não usou isso. Ó, tá. Vai, balda. Vai, balda. Não dá pra brincar sem isso. Vai pra mim, então. Vai. Ó, você vai fazer. Vai, eu já é mais experiente que eu. E eu vou falar isso e depois faz uma caca. Olha lá, olha lá, fala que você é uma super experiência e começa a fazer caca. É por baixo. Quanto que põe, balda? Ó, votem depois lá nos comentários qual foi o melhor, o mais bonito. Igual o tamanho da sua casa, dá pra você conhecer o tempo inteiro. Um, dois e três, né? Tá bom assim? Não, você que sabe, acho que é legal ter camadas, né? É, então, por isso que eu não queria colocar muito. Daí eu acho que é legal. Você vai pôr a farofa, Gabi? E agora? Acho que como a tâmara combina com a... Você vai pôr no seu? Vou. Cuidado que tá saindo pelo ladrão. Como a tâmara combina com o morango, acho que é legal colocar ela no mesmo andar, sabe? No mesmo nível. É, pra gente ter na mesma... Quando a gente ter essa colherada, tá junto. Tá. Então eu vou jogar o creme patisserie aqui. É, eu vou jogar aqui. Você tem que guardar na água aqui, ó. Deixa eu pegar. Boa. Balda é por baixo. Tem que pôr aqui pra... É. Então, tá meio cheio, né? Tá meio cheio. Tá meio cheio. Deixa eu pôr esse aqui pra você. Coordenando a galera e vou fazer a maior... Peraí que eu vou lavar a minha mão, né? É, agora chega mais vazio pra você. É, boa. E agora? Põe as frutas picadas ou a farofa? Agora eu... Depois do creme. Não, coloca as frutas picadas. É que eu não pus farofa ainda. Então coloca uma camadinha de farofa. Uma camada de farofa? Então vamos lá. Acho que a tua vai ficar mais legal, né? Você acha? Porque o meu copo é grandão. Eu vou começar a copiar o seu. Porque o meu copo é grandão. É verdade. Dá pra fazer versão família se quiser também? Dá, eu vou... Um grandão só? Dá. Ai, gente. Mas é que o... E aí, Gab? O problema do grandão é que você... Numa colher... Você pega de tudo. É, então. Mas no grandão talvez você só vai pegar um pedaço. É. Se não vai pegar. Agora vem com... Eu quero... Tâmaras e... Bom, não tem certo e errado, né? Não, né? Pode brincar como quiser. Tem bem feito e mal feito. Mas e quantidade? Eu fico preocupada com isso pra não ter um sabor sobressaindo mais do que outro. Mas sabe o que é o legal? Agora é a hora da frutinha picada. Sabe o que é o legal da cozinha? É você fazer esse e você falar... Ah, tem muito disso. E na próxima você... É, na próxima você paliza, né? A gente aprender com isso e sempre tá melhorando. É entender o erro, né? Você tá achando muito isso. Ó, ao invés de morango eu vou pôr geléia de morango. Geléia. Tá uma geléia. Não tá nem calda quase, ó. É uma geléia boa. Tá linda, né? Nossa, gente... Sabe quem fez isso aqui? Quem? A Raquel Produtora. Olha! Quasei só no fogão. Foi. Chegaram cedo pra fazer o gol. É, vocês não sabem, mas que arrebenta mesmo é estar. Que cansada. Ó, galera que arrasa. Eu vou te falar, viu, gente? Que programa gostoso de hoje, viu? Galera, vocês... Foi. Vou te contar. Agora vem com os moranguinhos pra aparecer aqui, ó. Energia boa, né? Não é? Ah. É isso que importa, é essa vibe. Eu vou pôr um pouquinho mais de farofa pra você dessa farofa. Olha como fica bonito quando eu chego morango aqui no canto, ó. Ai, gente, minha taça tá um show. Olha, olha como vai ficando bonito, olha. Não é? É isso que eu admirei. Agora vem com o creme de novo. Você não vai comer, ó. Sua mulher tá aqui na panela. É. Olha a conclusão. Cada um pegando uma coisa, tá engraçado isso. Parece aquelas crianças, né? É? Ai, mano, tá divertido. Vamos brincar mais, vamos brincar mais. Essa brincadeira é gostosa, né? Olha, olha isso, gente. Se eu dou conta... Ordena, ordena. Então agora... Farofinha. Qual que é a última coisa que a gente coloca? Ó, a calda de morango. Acho que pra dar um barco. A calda, tá. Então eu vou colocar mais um pouquinho de tâmara no meu. Ó, a farofinha aqui. Eu posso dar uma... Sabe o negócio que podia? É o creme do barco. Ó, ó. Ó, preto, ó. Obrigado, Valda. Sabe o que podia até aqui? Ai, não, não venta na farofa. Pelo amor de Deus. Sabe o que podia finalizar aqui? O chantilly. Daí, daí colocava a calda de morango. Pronto. Nossa, boa ideia. É só uma dica, né? Tom, Valda, top. É só uma dica. Boa ideia. Um pouquinho de tâmara. Tá voando papel. Começou agora a ventania daquelas. Você não pode ventar na farofa. Então tâmara e geleia de morango pra encerrar. Vai, foi mais rápido, hein, gente. Vamos acelerar vocês aí que eu vou começar com a farofinha. o momento de vocês ficarem prontos. É que tá, se você pegar tudo, a gente tem que esperar. Não, eu só consigo usar um por vez. Não tem me acusar, não. Eu tenho que esperar você usar? Eu só consigo usar um por vez, ué. O resto tá liberado. É, eu acho que o meu tá ok. Acho que eu tô feliz com o meu. Tá feliz? Tô feliz. A sua taça é funda, né? A minha é larga e a sua é funda. Nossa, balda do céu. Isso aqui dá um negócio. Nossa, você vai começar o ano com uma energia, hein? Nossa, a região de geléia é elétrica. Imagina esse tanto de açúcar legal. Aquele coelhinho da propaganda. Vai ficar lá. Gente, mas dá uma olhada como ficou linda. Ficou mesmo. Ficou mais bonita. A minha só ficou o crime. Vou pegar a raspinha da farofa ali, né? Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Mas olha como é legal. Mas isso que é legal. Quem vai dar o detalhe pra mim? Olha aí. Ó, vou girar. Essa é minha taça. Lembra aquela robô? Lembro. Ó, mas olha isso que é legal. Até de falar pra eles. Ó, ó como você colocou bastante, tá vendo? Os níveis. Ó a diferença da minha. Fica bonito, né? É. Porque quando a gente monta alguma coisa numa taça de vidro, é legal a gente se preocupar com os cantinhos, né? Porque é isso que vai dar o chance da coisa. Ah, eu fui embora também. Fui embora. Relaxa. Daí, eu quero terminar por... Vamos comer? Vamos comer sua colher, não, né? Não. Bora comer? A cara da carne, acho que tá querendo um pouquinho também. Peraí. Ai, meu Deus. Gente, momento mais do que especial. Total. Esperamos tanto por isso. A gente podia brindar, né? Ah, tá bonito sim, Balda. Vamos brindar as nossas taulas. Tchim, tchim. Muito bem. Simples, fácil e divertida. Geletinhoso. Podia fazer isso, colocar na mesa do Reveu, um canal pra sua, como quiser. Boa. Maravilhoso. Adorei. Adorei. Feliz Ano Novo, gente. Feliz Ano Novo. Só que aqui, em vez de beber, né? A gente tá brindando e comer depois. Ó, aí é legal cavocar lá dentro, pra pegar um pouquinho de cada. Pra pegar de tudo, é. Né? Hummm. Eu perdi alguma coisa? Mãe, que é muito bom. Muito boa. Nossa, Balda. Tá incrível. Tá. Meu Deus, gente. Você tem que encher a colher, gente. Tem. Pra pegar todas as camadas. Eu tenho que pegar de tudo. Você reparou que o tamanho da castanha te dá uma crocância, você morre. Que é legal ter isso, né? Sabe o que eu ia te falar? A gente zerou aquela manga de creme de compiteiro, hein? A gente zerou. Parecia que tinha muita coisa. A gente zerou. Eu fiz pouco. A gente zerou, né, Rê? Mas é legal. Sim. A gente zerou. Metade foi só pra mim. Então, mas é legal o pessoal de casa perceber isso pelo seguinte. Saber calcular a quantidade que vai fazer. Pela quantidade de pessoas. Porque imagina, ah, uma manga dá pra todo mundo. De repente não dá, né? Ai, gente, eu amei isso. Balda, você arrasou demais na conta. Passa contato, passa tudo. Obrigada. Obrigada mais uma vez por mais um ano juntos, viu? Muito bom. E estaremos juntos em 2020 também. Promessa de ano novo, hein? Ai, termina de mastigar. Eu falo. Não tem problema. Eu falo. Boringa. Arroba Marcos Baldassar, é isso? Arroba Marcos Baldassar e Marcos Baldassar e 13. Balda, querido, obrigada por tudo. Você arrasa como sempre. Muito bom. Ah, adorei. Façam em casa que você vai ver que delícia de receita. Tá muito bom, gente. Enquanto a gente come, vamos curtir mais música? Por favor. Bora lá. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Que eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Que eu te amo. Que eu te adoro. Meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, só pensei em dinheiro. Se quero amar, se quero amar, se quero amar. De jeito, maneira, não. Quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu me espero. E tal mundo inteiro. Só pensei em dinheiro, só pensei em dinheiro. Eu só quero amar. Te espero nessa vida, a gente vem. Ser feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que nessa vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, só pensei em dinheiro. Não se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito, maneira, não. Quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero. E tal mundo inteiro. Eu quero dinheiro. E eu quero amar. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, só pensei em dinheiro. E só quero amar também. De jeito, maneira, não. Eu quero dinheiro e quero amor sincero. Isso é que eu me espero. E tal mundo inteiro. Eu quero dinheiro. E eu quero amar. Que delícia, gente. Nossa, como é que faz pra falar agora, galera? Que delícia. Vamos brindar primeiro, antes de mais nada? Levantem as taças e vamos desejar tudo de bom. Que o ano novo vai chegar logo mais. Ele vai chegar lotado de energia boa. Feliz ano novo! Mas pera lá, pera lá que eu tenho presentinhos pra vocês. Na verdade, Cris, gentilmente, trouxe pra gente aqui. Olha só que graça, né, Gabi? Me ajuda aqui, por favor. Obrigada, querido. Na verdade, pode deixar aqui que você também vai ganhar um presentinho. Esse aqui são os patuás, né? Da prosperidade, da sorte. Então a Cris trouxe. Trigo do Campo. Lindo, ó. Deixa eu falar o que é que eu vou repetir que você tá sem mic. Tem a ruda. A ruda. Trigo do Campo. Tem a lavanda. Tem a lavanda. A lavanda. A fitinha do Senhor do Bom Fim. Olha que graça, gente! E é uma lembrança, um presentinho pra vocês também, pra trazer boa sorte. Obrigada, gente, por tudo. Que, gente, seja um ano muito próspero pra todos vocês e que vocês voltem, pelo amor de Deus, no próximo ano pra continuar. Pois é, com certeza, gente. Obrigada, viu? Porque realmente foi um ano maravilhoso. Eu acho que, dentre todas as dificuldades que nós tivemos em 2019, porque de fato não foi um ano... Tivemos algumas dificuldades, como sempre. A gente tem que agradecer a todas elas e encontrar nisso caminhos pro crescimento, pra felicidade. Exatamente! E pensar sempre assim, né, doutora Patrícia, a Cris? Obrigada, gente. E olha, conto com vocês todos aqui o ano que vem, pra gente continuar aprendendo muito com vocês, que todos vocês ajudam nós a fazer o Revista da Cidade lindo, gostosinho como ele é. Não é isso? Obrigada, querido. Gente, que coisa boa, isso! Gabi, me fala uma coisa. Quero saber de você... Um é seu também, né? Um é meu e um é seu. É, tchim, tchim. Nossa! Meu amor, me fala, o que você espera pro seu 2020? O que você já tá mentalizando pro ano novo? Bom, primeiro de tudo, eu mentalizo mais paz. É o que eu espero, né? Porque eu acho que muitas pessoas, muitas amizades, muitos relacionamentos foram desfeitos ao longo de 2019, porque a galera cada vez mais se mostrou muito intolerante. Então, eu desejo muita paz pras pessoas, muita paciência e amor. É verdade, falou tudo, Gabi. Muito bom. E o seu ritualzinho? O que você costuma fazer? Meu ritual é muito interno. É muito mais focado em oração e concentração, em pensamentos de energias positivas. Óbvio, que dependendo da situação, quando a gente tá na praia, a gente pula sete ondas, né? Quando a gente passa com a família e rola a lentilha, a gente come a lentilha também. Mas é mais um ritual interno mesmo. O seu. Você fica mais interiorizando o que você quer pro ano seguinte. Eu faço um banho muito legal. É? É. Eu coloco anis estrelado, coloco maçã, coloco cravo, canela, coloco tudo isso pra ferver. A casa fica um perfume maravilhoso. Imagina. Eu faço de litros, porque a família inteira entrou nessa chapa, praticamente. É um chapa. É. E é maravilhoso. Aí eu tomo aquele banho daqui pra baixo, né? Tomo meu banho primeiro, né? Assim como o Vitor faz um banho bem caprichado, aquele banho antes. Aí depois faço aquele banho, jogo toda aquela água, tiro o excesso. A noz moscada também vai. Pô. E é um banho de prosperidade maravilhoso que eu faço há anos e anos, há décadas, na verdade. E, graças a Deus, só funcionou. Então, recomendo que você faça isso também. Ensina pra gente depois no Arroba Regilitatas. Sim, eu passo as quantidades pra vocês, tá bom? E falando em rituais, você sabe que o nosso ser divino, a quem eu agradeço muito também, ó, tem uma pra você também aqui, viu, ser divino. Você não está aqui de corpo presente, mas deixou pra gente aqui também tudo o que a gente precisa saber pra que o ano novo seja maravilhoso. Obrigada por tudo também em 2019, viu, Daniel? Ele deixou também um ritual pra que a casa, pra que a família, pra que a gente também consiga prosperidade nessa área. Vamos dar uma olhada? Roda aí que daqui a pouco tem mais festa. Muito bem, agora a gente vai fazer uma energia poderosa pra sua casa. Primeira coisa, ter flores na casa nos primeiros sete dias do ano. Segunda grande dica, pegue no primeiro dia que você estiver na tua casa e se tiver amanhã, você vai pegar canela em pó, vai colocar um pouco na sua mão, vai lá na porta de entrada da sua casa, pode ser por dentro da casa e você vai soprar o pó. Na porta de entrada da tua casa. Agora tem um ritual que eu adoro, porque é atrair os anjos, os elementais. Que é o quê? Você pegar doces. Eu escolhi alguns aqui, mas você pode pegar balas, você pode pegar bombons. E aí você faz o quê? Você coloca na janela da tua casa. Na maior parte, os antigos celtas faziam isso no terceiro dia do ano. Eles iam lá e colocavam doces ali, nas janelas das suas casas. Isso atrai os elementais e dá boa sorte pra casa. Então você traz muita energia positiva. E mais uma coisa, utilizar ou incenso ou aromatizador nos sete primeiros dias do ano na casa, traz o quê? O teu aroma, traz a tua energia. Um grande beijo no coração de todos. Feliz 2020, luz e amor. Depois dessa, eu só tenho a agradecer, gente. Meu coração tá cheio de gratidão. Primeiro por esse programa maravilhoso que a gente fez hoje. Que programa especial, gente. Obrigada. Obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Pelos colaboradores que a gente não conseguiu trazer aqui hoje, porque cada um tinha o seu compromisso. Nossos culinaristas, que são muitos também, representados hoje aqui na figura de Marcos Baldassari. Marcos Baldassari... Tá na churrasqueira preparando, mas... É, a continuidade da nossa festa. Comedinha pra gente poder se divertir aqui, né? Pra gente continuar. Então eles foram representados pelo Baldassari hoje, porque realmente foi um ano muito bom. Um ano que a gente aprendeu muito, a gente se fortaleceu muito. E eu desejo que isso continue acontecendo também em 2020. Que você tenha muitas alegrias, que você tenha muita felicidade sempre, muito amor, muito respeito na sua vida, entre as pessoas que você convive, mas que também tenha muito aprendizado, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pra evoluir enquanto ser humano. Obrigada, gente, de verdade. Obrigada, Saraldadinho. Obrigada mesmo. Parceria boa aqui no Revista da Cidade, que ela continue também por muito e muito tempo, viu? E obrigada a você. Você que tá com a gente há tanto tempo, há quase oito anos já, com o Revista da Cidade, fazendo desse programa que começou pequenininho e hoje tá tomando corpo, crescendo cada vez mais. Isso é graças a você também. A esse time maravilhoso e a você que tá em casa, sempre nos acompanhando, dando o prazer da sua companhia. Obrigada. E 2020 estaremos juntos mais uma vez. Vamos fechar com mais música, Edinho? Vamos. Bora lá? Fazer o seguinte, fazer diferente. Ao invés de cantar, eu quero dar de presente pra vocês a voz dela. Maravilhoso. Vem cantar no lugar. Ai, meu Deus, Edinho. Surpresa pra você. Surpresa pra você que tá em casa. Obrigada, Edinho. Nossa, que prazer dividir o palco com você mais uma vez, viu? Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Surlando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock'n'roll, batuque de candomblé, vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe perda de lá, mandou chamar. Avisou, 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 avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock'n'roll, batuque de candomblé, vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe perda de lá, mandou chamar. Avisou, 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 avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock e roll, batuque de candomblé Vai lá pra ver a tribo se balançar No chão da terra tremendo, em preta de lá mandou chamar Avisou, 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 avisou Avisou que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Exalta Samba, cara metade, papado novo e muito mais Festa 2020, hoje, 10 da noite Assista agora, você bonita